E agora chegou a hora mais deliciosa do nosso programa. Eu tô falando, claro, do quadro Grandes Sabores. O repórter Emiliano Gomes hoje foi aprender a fazer um bolo Red Velvet. E olha só, a gente ficou aqui com água na boca. Confere o VT. E o Grandes Sabores de hoje sai um pouquinho aí do mundo dos salgados e vai embarcar, olha só, no mundo dos doces. Olha que maravilha esses morangos. Eu estou aqui com a Mara, que vai ensinar pra gente um dos queridinhos que sai aqui na loja dela, que é o Red Velvet. Mas ela tava me explicando, né, que começou a trabalhar com esse ramo de bolos porque você tá falando que na pandemia, né, surgiu a oportunidade. Conta um pouquinho melhor pra mim. Bom, durante a pandemia, como eu não trabalhava, surgiu a oportunidade, né, de entrar no mundo dos doces, dos bolos. Então eu aproveitei a oportunidade e comecei a fazer os bolos. E graças a Deus tá dando certo. E me conta uma coisa, você já trabalhava com comida antes? Você já gostava de cozinhar? Como que foi? E aprendeu como? Bom, assim, eu nunca trabalhei com comida, mas aprendi vendo vídeos no YouTube. Então eu sempre fui apaixonada por cozinhar, né? Então eu acho que foi uma oportunidade. Eu aproveitei. Então vamos lá aprender com a Mara agora como que faz o Red Velvet. Vem com a gente. Bom, primeiro passo, a gente vai adicionar primeiro o açúcar. No liquidificador. Quanto de açúcar? 400 gramas de açúcar. Após adicionar o açúcar, a gente adiciona os ovos. São 4 ovos. Após adicionar os 4 ovos, a gente vai preparar uma batidinha com o leite. Pra ele poder talhar. A gente coloca 200 ml de leite num copo. A gente adiciona 2 colherzinhas de vinagre pro leite poder talhar. Enquanto isso, a gente deixa descansando um pouquinho. Aí agora a gente vai adicionar 200 ml de óleo. Aí é só colocar e bater. Aí bate, fica até bem homogêneo. E quando vê que misturou bem, a gente desliga e volta pro leite novamente. Aí aqui no leite a gente vai adicionar os corantes. Bom, o tanto de corante é até você ver que ele ficou bem vermelho. Pronto, tá? Após fazer essa misturinha, a gente coloca no liquidificador. E bate até ele ficar bem vermelho mesmo. Aí aqui, a gente guarda aqui um pouquinho do lado. E vamos peneirar a farinha. Pra poder adicionar o liquidozinho vermelho. Às vezes eu tenho gente que prefere fazer na mão. Mas como eu tenho medo de ficar uns grãozinhos da farinha de trigo, eu prefiro bater na batedeira. Pra não correr o risco de ficar farinha de trigo ainda. Aí quanto de farinha? 400 gramas de farinha de trigo com o fermento. Pronto. Aí agora a gente vai adicionando e mexendo aos poucos. Até ficar bem homogêneo. Pronto, aí aqui nesse pontinho a gente já pode usar a batedeira. Pra massa poder encorpar mais um pouquinho. Ok? Então aí finaliza com a batedeira. Isso. Então agora, depois que bateu, a gente tem mais algumas coisinhas pra fazer, né? Isso. A gente só vai colocar só 10 gramas de fermento. Uma colherzinha dessa daqui já é o suficiente. Lembrando que também, gente, a gente tem que deixar o fogo pré-aquecendo a 180 graus. Pra poder levar o forno ao forno. Ó, agora já tá lá no forno, né? Quanto tempo de forno? 50 minutinhos e ele já tá pronto. E a Mara, que já é esperta, já deixou tudo pronto aqui pra segunda parte, que é o quê? A geleia de morango. Então vamos ensinar como é que faz a geleia de morango, que eu já tô curioso. Isso. Após já ter lavado os morangos, a gente vai picar eles. De qualquer jeitinho que você preferir, a gente vai picando aqui até dar a quantidade que você quer no seu bolo. Então, depois que termina de cortar os morangos, qual é o próximo passo? Bom, a gente vai pro fogo e adiciona o açúcar e vai mexendo até ele ficar uma calda bem gracinha. Ah, tá bom. A gente vai pra cobertura do bolo. Usando só 3 latinhas de leite condensado e 3 de creme de leite. Pronto, aqui a gente vai mexer até ele ficar uma textura bem grossinha. Não chegar ao ponto de brigadeiro. Um pouquinho antes da textura de brigadeiro. E agora já tá pronto pra colocar no bolo? Já sim. Então vamos rechear esse bolo. Vamos. Pronto, aqui eu já deixei os bolinhos cortados. Uns 3 disquinhos. Aqui eu cortei com a faca, mas também tem gente que tem a opção de cortar com a linha, que acho que é mais prático também. Pronto, e aqui a gente vai fazer a montagem e colocando os recheios. Então, manda ver. Aqui eu vou melar só um pouquinho, só pro bolo não correr o risco de escorregar ou cair. Não fica pra base ficar fixa aí? Isso. Olha só a consistência do bolo. Como fica fofinho, né? Fiquei bem molhadinho. Bem molhadinho. E agora o que você vai fazer? Pronto, aqui a gente vai só arrodeando aqui com o recheio, devagarzinho. Agora, para a última camada. A cetato aqui a gente corta, certo? Eu já deixei o meu cortado. É fácil achar cetato no mercado? É, super fácil. Pronto, aqui eu já coloquei o cetato, já prendi ele direitinho. Aí a gente vai só amassando aqui um pouquinho, pra ele ir criando um formatinho bem bonitinho. Pronto, aí aqui a gente vai colocar o recheio por cima e finalizar o bolo. Aqui já a gente já terminou de colocar o recheio. Agora a gente vai pôr a geleia de morango e finalizar ele com o morango. E aqui nosso bolinho já tá pronto. Olha só, agora o bolo tá finalizado, lindão. Olha como ficou bonito. Dá pra ver aqui, ó, as camadas do bolo, tudo. Chegou aquele momento que todos esperam, não é? Isso, de provar, né? Vamos provar agora esse bolo. Vem comigo agora, ó, 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 ó. Mas é meu. Quem quer uma maravilha dessa? Como que faz pra entrar em contato? Quais são as redes sociais? Como que você trabalha? É só ir lá no Instagram, bolos da Mara. Lá vai ter o link, que vai dar direto no WhatsApp. É só chamar, que eu passo tudo direitinho. Ó, então se você, como eu, quer comer um bolo desse no dia a dia, então, ó, já sabe. Entre em contato com a Mara, que a gente vai continuar aqui comendo mais um pedacinho. Vamos dividir comigo, Mara? Eita, que esse bolo devia estar uma delícia, viu, Emiliano? Assim fica difícil fazer dieta, né? Sendo repórter de um quadro tão gostoso como esse. Eita, que esse bolo devia estar um quadro tão gostoso.